Nesse tutorial de criação de flyer para eventos, você vai aprender a criar um flyer com foco em festa junina e também vai estar aprendendo a criar diversos tipos de efeitos e ajustes para deixar as cores do seu flyer muito mais vivas. Então assista o vídeo até o final e vamos lá pra dentro do Photoshop. Então com o Photoshop aberto, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no link da descrição e baixar todos os arquivos e você vai abrir aqui esse documento que será com as dimensões e resolução para criar um flyer com a mesma qualidade. Abrindo esse documento no Photoshop, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o fundo do nosso layout. Então você vai vir simplesmente em ajuste, cor sólida e aqui você vai digitar um código que é 337125 e vai ter esse padrão de verde. Tendo feito isso, é só dar um ok. Após fazer isso, você vai vir simplesmente aqui nessa cor, vai vir aqui nas tonalidades puxando para o laranja e deixa aqui um laranja bem clarinho. Feito isso, é só dar um ok. Próximo passo, você vem aqui, cria uma layer, você vem aqui no pincel, clica com o botão direito e deixa aqui com a dureza enzinha. A opacidade deixa em 100% e você vai vir simplesmente aqui no centro e dá um clique. Feito isso, você vem aqui nas opções de blend modes, coloca como screen e vai ficar dessa forma. Ainda clicando em cima da letra, você vai apertar Ctrl T, T de Tattoo, segura Alt e aumenta um pouco de tamanho. Vamos deixar aqui centralizado e vamos jogar um pouquinho mais aqui para a parte de baixo. Feito isso, é só dar um Enter. O próximo passo para ornamentar o nosso fundo, nós vamos na pasta dos arquivos e vocês vão encontrar esse elemento. Você vai arrastar, joga dentro do Photoshop e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir um pouco de tamanho, vou rotacionar para este lado. Lembrando que se não abrir a transformação livre, é só apertar Ctrl T, T de Tattoo, que ela abre aqui para você fazer o caminho. Então, eu vou deixar um aqui nesta posição, vamos dar um Ctrl J, Ctrl T, clica com o botão direito em cima e dá um flip horizontal. Feito isso, é só pressionar Shift e jogar aqui para o lado. Vamos selecionar os dois. Você vai clicar com o botão direito, criar um grupo e eu vou colocar o nome de folhas. Aqui você vai fazer o seguinte. Na opção dos blend modes, você vai tirar dessa função e colocar como normal. Feito isso, é só dar um OK. É muito importante que você deixe isso aqui no normal, porque a gente vai aplicar o ajuste de câmera RAW. E a gente precisa aplicar em todas as folhas. Então, a gente vem aqui em ajustes, coloca o ajuste de câmera RAW. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Você vai clicar aqui na opção de cor para colorir os nossos elementos. E fazendo isso, a gente vai simplesmente trazer mais aqui para os tons de azul. Eu vou colocar aqui em 195 e a gente deixa aqui a saturação em 25 mesmo. Feito isso, a gente vai selecionar esses dois. Aperta Ctrl G para criar o grupo. Pode deixar nessa opção aqui mesmo, dar um Ctrl J. Agora você vai apertar Ctrl T. Clica com o botão direito e dá um flip vertical. Feito isso, a gente joga aqui em cima. Vamos dar um Enter. Posso deixar esse aqui por baixo. E agora prosseguiremos para o próximo passo. Na pasta dos arquivos, vocês vão encontrar essas bandeiras. Vai jogar aqui dentro. Vamos rotacionar ela e jogar mais ou menos aqui nessa proporção. Eu vou diminuir ela um pouco mais. Vamos deixar mais ou menos aqui. Aumentar só mais um pouco. Agora a gente vai converter em Smart Object. Clicando com o botão direito. Converte. Vem em filtros. Desfoque. E coloca um desfoque de gaussian. Eu vou colocar mais ou menos aqui em 4. E vou dar um OK. Tendo feito isso, a gente vai dar um Ctrl J, Ctrl T, aumenta de tamanho, rotaciona. E vamos deixar mais ou menos aqui nessa posição. Dá um Enter. A gente vai clicar nessa seta. Clica em gaussian. E vamos diminuir para 1. OK. Agora você traz mais pra cá. Ctrl J, Ctrl T. Dá um flip horizontal. E joga para o outro lado. Feito isso, é só dar um Enter. Agora nós vamos simplesmente selecionar. Clica na primeira, pressiona Shift. Clica na última. Clica com o botão direito. Cria um grupo. E eu vou chamar ele de fundo. Agora nós vamos na pasta dos arquivos. E vamos pegar a foto da atração. É só arrastar e jogar aqui dentro. Vamos deixá-la mais ou menos aqui nessa posição. Dá uma centralizada aqui melhor. Agora eu dou um Enter. Vamos apagar isso aqui. Vem no fundo. Duplica aqui esse foco de luz. Ctrl J. E vamos jogar por cima. Feito isso, aperto Ctrl T. Jogo aqui na lateral. Posso até aumentar um pouco mais de tamanho. Ctrl J. Pressiono Shift. E jogo do outro lado. Tendo feito isso, a gente vai selecionar os dois. Clicar com o botão direito. E criar um Clip Mask. Vai ficar dessa forma. Agora nós vamos vir na opção de Fill. Do preenchimento. E vamos diminuir mais ou menos aqui para 20. Feito isso, a gente vai trazer essa sensação de luz aqui. Agora, entre os focos de luz, nós vamos precisar controlar a intensidade de cores aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir simplesmente em Ajustes. Cor seletiva. E nos canais vermelhos, a gente vai mexer um pouco aqui. Deixando a tonalidade da pele dele um pouco mais avermelhada. Então, aqui nós vamos puxar para mais ou menos menos 70. Coloca aqui em mais 7. E aqui a gente pode colocar mais ou menos em menos 5. Tendo feito isso, eu vou apenas afastar aqui um pouco. Aqui também. Assim está bom. Por cima, você vai criar uma layer. Vai apertar D, D de dado. A cor preta vai ser ativada. Você pega aqui o pincel. Pressiona Shift. E faz isso aqui. Aperta Ctrl T, T de tatu. Pressiona Shift. Arrasta para cima. Pressiona Shift. E arrasta para baixo. Apenas para escurecer essas partes aqui de baixo. Feito isso, eu pressiono Shift na primeira. Depois na última. Clico no botão direito. E vamos criar um grupo chamado Foto. Já aproveita o momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E também deixe um comentário aí abaixo. Para que o YouTube entenda que vocês gostam do meu tutorial. Porque o que acontece? O YouTube só manda a notificação para aqueles que realmente interagem aqui com o canal. Então curte, deixe um comentário. E também dá dicas de tutoriais que vocês querem ver aqui no canal. Agora veja bem. Nós vamos vir aqui por baixo depois e criar uma sombra. Mas antes disso, olha só o que a gente vai fazer. Vai voltar aqui no fundo. Vamos selecionar aqui, ó. Ctrl G. Posso colocar o nome disso aqui, Bandeiras. Aqui eu vou apenas pegar, ó. Essa daqui e tirar do grupo. Ela não pode ficar aqui, né. E a gente vai agora aqui na pasta dos arquivos e pegar essas placas. Arrasta. Joga aqui. Eu vou diminuir ela de tamanho. Vou jogar mais ou menos aqui. Dou uma rotacionada, ó. Diminuo mais. Colocar mais ou menos aqui. Assim está bom. Vamos deixar aqui por baixo. Ctrl J. Ctrl T. Clica com o botão direito, dá um flip horizontal e joga aqui do outro lado. Dessa forma aqui está bom. Eu posso inclusive, ó, até subir elas um pouco mais. A foto aqui eu posso jogar mais pra cima também. E essas bandeiras aqui eu vou simplesmente aumentar mais o tamanho. Porque a minha intenção é fazê-las pegar um pouco aqui em cima das placas. Essa do fundo eu vou só aumentar um pouco mais. Pronto. Agora você vai ativar a ferramenta de texto. Vem aqui nas cores. E vamos digitar aqui o código FFBE8F. Pra ter esse mesmo padrão de cor e dar um OK. E aqui na fonte a gente vai colocar essa fonte. Após colocar ela você vai clicar aqui em cima. Vou colocar aqui, por exemplo. Vou aumentar aqui o tamanho pra me ver melhor o que eu estou escrevendo. Vamos digitar aqui, ó. Vamos dar um Ctrl T, né. Aumentar de tamanho. Vou rotacionar deixando aqui nessa posição. Agora a gente vem aqui, ó. No texto. Clica aqui. E vamos colocar nessa opção. Clica Ctrl J para duplicar. Ctrl T. Diminui de tamanho. E aqui vamos digitar outra informação. Coloco aqui. Posso aumentar mais de tamanho. Aqui a gente pode, ó. Diminuir um pouco mais. Pronto. Se você não quiser perder muito tempo, ó. Você pode apagar essa daqui que está desse lado. Seleciona. Ctrl G. Colocar aqui como 01. Ctrl J. Ctrl T. Vamos rotacionar. E joga aqui, ó. Pra esse lado. Vai ficar simplesmente dessa forma. Dou um Enter. E aqui a gente vai colocar a data. Esse aqui a gente pode diminuir. Assim está bom. Agora pra ficar melhor. Deixa eu só vir aqui. Tem uma. Pra ficar melhor a gente vem aqui. Dá um Ctrl J. Esse de baixo você vai dar um duplo clique. Coloca em Color Overlay. Deixando na cor preta aqui, ó. Dá um OK. Lembrando que aqui tem que estar como normal. OK. Vou converter em Smart Object. Venho em Filtros. E vou vir em Desfoque. E coloco Desfoque Gaussian. A gente vai aumentar bastante aqui, ó. Bastante mesmo. Até criar mais ou menos aqui essa intensidade, ó. Então, OK. Vou pressionar Shift. Clico em cima. Jogo mais aqui pra baixo. Feito isso. Eu vou simplesmente clicar aqui. Criar uma máscara de camada. Pego meu pincel. E a gente vai tirar essa sombra desses locais aqui, ó. Que a minha intenção é que a sombra apareça somente aqui nos detalhes da placa. Também, ó. Aí pra ficar melhor, a gente vem aqui na placa. Cria uma Layer. Aperta Ctrl Alt G. E com a cor preta ativada, você vai diminuir aqui a opacidade pra 10%. E vai passar nessa área pra criar um efeito de sombra, ó. Assim está bom. Vou fazer a mesma coisa aqui. E passo aqui também, ó. Venho aqui, ó. Porque ficou muito forte. E diminuo mais. Vou diminuir também o preenchimento aqui, ó. E assim, por enquanto, está bom. Agora, aproveitando aqui essas placas, nós vamos simplesmente dar um Ctrl J e jogar lá por cima. Colocar isso aqui como tema. Ctrl T. Vamos rotacionar aqui. Deixar bem certinho aqui, ó. Pronto. Eu vou apagar isso aqui. E agora eu posso aumentar de tamanho. Nós vamos deixar aqui nessa área de baixo. Vou pegar aqui a foto. Vou colocar mais aqui em cima. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Arraial. Lembrando mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações. E deixe um comentário aí abaixo pra que o YouTube entenda que você gosta dos meus conteúdos. Porque o YouTube só notifica e mostra os vídeos pra quem tem mais contato aqui com o canal. Quem faz interação. Então, agora nós vamos simplesmente, ó. Pegar essas folhas aqui. Cadê? Vamos vir aqui, ó. Dar um Ctrl J. Vamos jogar por cima. Aí a gente vai dar um Ctrl J aqui, ó. Viu Saturation. Joga por cima. Seleciona os dois e cria o grupo. E vamos deixar em normal. Colocar aqui o nome de folhas. E aqui é o seguinte, ó. Você vai simplesmente apertar Ctrl T, ó. Na folha. Rotaciona. E vamos jogar aqui abaixo, ó. Aumenta mais aqui o tamanho. Aumenta bastante mesmo. Aí eu vou dar um Ctrl J, Ctrl T. Flip horizontal. Vamos deixar aqui certinho, ó. Feito isso. Nós vamos simplesmente vir em filtros. Desfoque. Gaussian. E eu vou colocar isso aqui mais ou menos em 5, ó. 5 foi muito. Ó. Coloca em 3. Segura Alt aqui, ó. E joga também aqui. Dessa forma, já criamos o efeito aqui nessa parte. Agora, pra complementar aqui, a gente vem aqui e cria uma layer. Pega o pincel com a cor preta ativada. Vamos aumentar pra 100%. Aumenta o tamanho. E vamos simplesmente pressionar Shift e passar aqui abaixo. Aperta Ctrl T. Pressiona Shift e joga pra cima. Pressiona Shift e joga aqui pra baixo, ó. Fica dessa forma. Agora eu venho aqui nessas do fundo. Vou jogar mais aqui pra cima. A gente vai fazer também com ela aqui, ó. Adicionar um desfoque Gaussian. Esse aqui eu vou colocar ele em 1,5. Ou melhor, eu vou colocar em 3. Segura o Alt e joga aqui. Segura o Alt e joga nesses de cima aqui também. Pronto. Aí essas folhas de cima, eu vou aumentar um pouco mais, ó. Joga mais aqui abaixo. Aqui nosso fly já está basicamente quase pronto. Agora aqui na pasta dos arquivos, você vai encontrar essa logo, né. Da atração, joga aqui. Eu vou colocar ela bem aqui nessa área. Um pouquinho menor. Vou dar um duplo clique. E vou em Color Overlay e deixo na cor branca. Lembrando que esse fly aqui, a gente vai animar ele em outro tutorial. Então, ativa as notificações e curte o vídeo pra você não perder, né, o vídeo da animação desse flyer. Então, aumenta um pouco mais. Fica mais ou menos nessa região. Colocar aqui o nome de logo. E agora, pra ornamentar mais o nosso ambiente, a gente vem aqui dentro. Vamos pegar esse balão. A gente me deu de tamanho. Lembrando que quando a gente for animar o flyer, eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas, né. Que você vai utilizar pra animar com mais perfeição lá dentro do After Effects. Então, a gente vem aqui agora em filtros. Desfoque de movimento. Eu vou deixar em 90 mesmo e vou dar um OK. Vou dar um Ctrl J. Ctrl T. Vou rotacionar aqui para o outro lado, pressionando Shift. E jogo desse lado aqui, ó. Fica basicamente dessa forma. Aqui, se você quiser, você pode até deletar esse de baixo. Ctrl J, Ctrl T. Flip horizontal. E joga aqui do outro lado, ó. Deixar dessa forma. Essa placa bem aqui, cadê o tema? Ela está torta, ó. Vou aumentar mais. Ctrl G. Vou colocar o nome de elementos. Não esqueça de deixar um comentário aí, ó. Vamos vir aqui agora, pegar a cadeia, essa corda. E aqui eu vou fazer o seguinte com ela. Eu vou rotacionar. E vou jogar aqui nessa área. A gente vai vir em filtros. D de esfoque. Desfoque de Gaussian. E eu vou colocar mais ou menos 1,5. E dar um OK. Vamos jogar dentro de elementos. E olha só o que eu vou fazer. Seguro Alt. E jogo aqui pra baixo, ó. Criando uma cópia. Seguro Alt novamente. Crio uma cópia. Alt novamente. E crio outra cópia. Fica mais ou menos dessa forma. Agora eu pressiono Shift. Clico lá na última. Converto em Smart Object. Vou dar um Ctrl J. Ctrl T. E dou um Flip Horizontal. Vai ficar dessa forma. Agora por cima de elementos. A gente pega o pincel com a cor preta. E passa bem levemente aqui nessa parte. Esses dois aqui eu vou adicionar o Rio Saturation. Ctrl Alt G. Vou alterar um pouquinho a cor dele aqui, ó. No caso aqui eu vou só aumentar um pouco a saturação. Mais 33. Ctrl J. E jogo do outro lado. Vai ficar dessa forma. E agora a gente vai simplesmente vir aqui a brilhantar. Criando uma layer. Vem nas cores. Vamos deixar uma tonalidade aqui quase entre o azul e o verde. Dou um OK. Pego o pincel, ó. Deixo aqui a dureza em zero. Clico aqui. Coloco como Screen. Ctrl T. Aumento de tamanho e seguro no Alt. Vou jogar um aqui desse lado, ó. Aumento bastante. Eu vou diminuir o preenchimento. Ctrl J. Pressiono Shift e jogo do outro lado. Colocar o nome de Focus de Luz. E agora a gente vai finalizar com os ajustes de cores. A primeira coisa. Você vai vir aqui nos ajustes. Cor sólida. Você vai vir aqui, ó. Colocar uma tonalidade de cinza. Você pode colocar o mesmo código aqui, ó. 7C. 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 E vai dar um OK. Quando eu adiciono essa tonalidade de cinza. E aplico aqui, ó. Um Soft Light. A gente deixa os tons de sombra com um pouco mais de realce. Agora, para melhorar a intensidade de cores. Você vai vir aqui em ajustes. Adiciono Corlo Lockup. E a gente vai aplicar um LUT. Que vai deixar as cores 100% mais vivas. E vocês vão ver uma diferença muito grande. Observa só. As cores estão apagadas. E olha essa mágica aqui, ó. Clica em cima. A gente vai na pasta aqui dos arquivos, ó. Vai ter essa pasta. Você clica sobre ela. Clica em cima. E automaticamente vocês vão deixar o flyer com essas cores. Vocês perceberam como ficou muito melhor? Estava assim. E ficou dessa forma. Agora a gente vem isso aqui. Filtros. Adicionar Noise. Converte em Smart Object. E deixa aqui como 7. E dá um OK. Agora eu seleciono Ctrl G. Vou colocar o nome de Ajuste de Cores. Vou pegar aqui a placa do tema. E aumentar um pouquinho. E aqui na placa eu vou fazer o seguinte, ó. Por cima eu vou adicionar o Rio Saturation. Vou apertar Ctrl Alt G. E vou diminuir um pouco a saturação. Pouquinha coisa. Não precisa ser muito. Aqui entre o meio a gente vai adicionar uma curva. Vou criar um ponto aqui, ó. Puxar um pouco mais aqui pra baixo. Ficar dessa forma. Pra finalizar, a gente vai adicionar um ajuste de câmera RAW. Então você vai vir aqui por cima e apertar Ctrl Alt Shift E. Vai converter em Smart Object. Você vem aqui em Filtros. Ativa o plugin de câmera RAW. E já aproveita aí o momento, né. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E deixa um comentário aí sobre o que você achou desse tutorial. Veja bem. A gente não vai mexer em nada aqui. Você vai simplesmente vir aqui, ó. Clicar nesses três pontos. E você vai vir aqui pra carregar uma configuração. Então clica. Vai lá na pasta dos arquivos. E vai ter esse preset de câmera RAW. Clica. Abre ele aqui. E automaticamente vai ficar dessa forma. É só dar um OK. Pronto. E esse é o resultado final do nosso flyer para eventos. Então, se você gostou desse tutorial. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. E também já aproveita que o meu curso está numa promoção. E lá no curso, vocês vão aprender a fazer esse flyer que vocês estão vendo na tela. E além de tudo, você também vai aprender depois a estar animando. Lembrando que esse flyer do tutorial, eu também vou trazer um vídeo de motion design. Ensinando a animar ele do zero. E para que vocês possam receber essa notificação, é necessário interagir com o vídeo. Porque o algoritmo aqui do YouTube vive mudando. E quando muda, também muda as formas como você tem, né. Que interagir para que o YouTube entenda que você gosta dos meus vídeos. Então, eu espero vocês no próximo tutorial. Tchau.